Olá, a morte de jovens vítimas de assassinato é um tema que preocupa bastante as autoridades. O Brasil carrega um triste título, é vice-campeão de jovens assassinados, perde apenas para a Nigéria. Em 2012, foram 11 mil jovens menores de 19 anos mortos violentamente. Para debater esse tema hoje aqui no Cidadania, nós recebemos a senadora Lídice da Mata. Ela que é presidente de uma nova CPI que busca investigar exatamente as raízes do porquê de tanta morte e tanto assassinato de jovens no Brasil. Também com o agente sociólogo Júlio Jacobo, ele que é um especialista, um pesquisador nessa área, nessa temática de violência contra jovens. Senadora, bem-vindo ao programa Cidadania. Por que morrem tantos jovens no Brasil? Violentamente, né? Pois é, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, para discutir um tema tão doloroso. A morte de jovens no Brasil, ele tem muitas causas e a pesquisa do professor Júlio demonstra isso. Mas há uma causa que chama atenção, que é a violência existente no conflito com a polícia. E sendo, portanto, a polícia parte responsável, o Estado, em parte responsável pela morte de muitos jovens. E há morte de jovens também, numa troca, num confronto de jovens entre jovens. Jovens policiais negros contra jovens policiais ou contra jovens negros de periferia. E essa característica da maioria dos jovens serem negros é algo que nos assusta muito. Porque nesse período último, diminuiu a quantidade de assassinatos de jovens brancos e aumentou o assassinato de jovens negros. Professor Jacobo, nós sabemos que os grandes centros urbanos, como a senadora acabou de colocar, são os locais onde se concentram esse tipo de violência. E também sabemos que esses são os locais, por exemplo, onde o tráfico de drogas, ele é mais acentuado. O senhor que estuda essa temática, existe uma forte associação entre o assassinato de jovens e a questão das drogas? Existe? Existe, mas não tanto quando se quer dar a entender. Há interesses muito criados na indústria, digamos, das indústrias bélicas, das indústrias de armamento, etc., de associar imediatamente droga à violência e violência brasileira à droga. Que isso existe, ninguém vai negar. Que isso é violento, ninguém vai negar. Mas tem estudo, inclusive, do Conselho Nacional do Ministério Público, que fez um levantamento em 16 unidades federadas, em 2012, há três anos atrás, questionando precisamente o que você está perguntando. É assim, quantos dos inquéritos policiais de morte por homicídios são por causas fúteis, banais, e quantas são por profissão, crime, droga, etc. E chegaram à conclusão, nas 16 unidades federadas pesquisadas, em inquéritos, que nove das 16 unidades privam crime cultural, o crime por motivo fúteis e banais, briga de vizinhos, briga de parentes, brigas entre jovens, delimitação de territórios, etc. Só em cinco, privam drasticamente a violência derivada do crime e da droga. E, basicamente, o mais violento na área do crime é precisamente Rio de Janeiro, o que mais crime tem por motivos de conflitos de droga, etc. Isto é, nós temos no Brasil uma cultura da violência que leva a que o conflito se resolva mediante o extermínio do próximo. Não é um conflito negociado, não é um conflito solucionado legal e pacificamente. É assim, brigas de trânsito, brigas entre vizinhos, brigas em botecos por motivos fúteis e banais, e é dito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O senhor trouxe números novos à CPI, presidida pela senadora Elidice D'Amato. Exatamente. O que revelam esses números novos? Revelam várias coisas que são cada uma mais preocupantes que a anterior. A primeira, que ven crescendo drásticamente os homicídios em um sector considerado vulnerável e crítico em nossa sociedade, que são os jovens de 16 e 17 anos. Eu fiz neste último mapa um recorte, porque é o grupo que está neste momento em discussão com a minoridade penal. É assim, na medida que está em discussão, vamos aportar dados objetivos a essa discussão. Quando o menino chega a, por exemplo, em 2013, 16 e 17 anos morreram 8.153 meninos de 16 e 17 anos por todos os motivos. Coqueluche, difteria, dengue, accidente de trânsito, foram 8.153 óbitos registrados em 2013 pelo sistema de informações de mortalidade. Desses, 3.749 morreram por homicídios. O que quer dizer? 46% dos nossos jovens que morreram por homicídios. Isso não tem parangão em nenhum outro país do mundo. Em isso nós somos campeões disparados. A proporção de meninos de 16 e 17 anos que morreram por homicídios no Brasil. 46%, praticamente a mitade. O resto é o resto. Accidentes de trânsito, outros accidentes, infecciones, etc. Isto é. O contrassenso, o contrassenso é que temos que... Nós estamos sendo privilegiados a nível internacional, nos índices de desenvolvimento humano, porque melhor esperança de vida. Está caindo as mortes por causas naturais drasticamente no Brasil. Praticamente nos últimos 30 anos conseguimos baixar a mortalidade por causas naturais, por enfermidades, etc. Mas por conta da violência vem crescendo... Mas por conta da violência... Exatamente, entre os jovens está na contramão da história. Vem crescendo as causas externas e vem crescendo principalmente homicídios. Nos últimos 30 anos, nessas faixas homicídios cresceram 500%. Multiplicaram por 6. Praticamente, como você falou, em essa área, nós somos praticamente campeões mundiais em termínio de jovens de 16 e 17 anos de idade. Senadora, essa é uma faixa também que quando a gente cruza com outros indicadores, a gente encontra um forte nível de evasão escolar. São jovens que estão transitando no ensino médio. E também uma forte dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Dados da OIT, não só para o Brasil, mas para a América do Sul como um todo, colocam que metade da população entre 16 e 19 anos de idade está ou desempregada ou está no sobemprego. A senhora viu uma relação entre problemas de falta de educação de qualidade, problemas de trabalho com esse nível de violência? Claro, claro que isso é perceptível até mesmo na observação empírica. É justamente nessa faixa em que o jovem está saindo da adolescência, entrando na juventude propriamente dita, em que os hormônios estão na sua mais alta produção. E onde, portanto, a inquietação do ser jovem, e onde ele não se integra com a escola, não encontra uma perspectiva clara de futuro, onde ele vai se bater na situação de vulnerabilidade. ou porque está fora da escola e fora do trabalho e se encontra na rua, vítima, portanto, fácil para a cooptação, para a criminalidade, ou vítima da bala perdida, ou vítima de qualquer outra circunstância, que gera ou que o faz resultante da violência. No Brasil, nós temos abordado essa questão da violência contra o jovem, apenas vendo o jovem como autor da violência. E há, no último período, uma insistência da mídia em focar nisso. E eu ouço alguns discursos da própria polícia, da própria Secretaria de Segurança de alguns estados, como se a redução da maioridade penal fosse o centro para acabar com a violência no Brasil. Essa é uma questão que nos preocupa por ser absolutamente falsa. É um discurso que não se sustenta. E os dados estatísticos demonstram o inverso, mesmo com, digamos assim, um aumento da violência nessa faixa etária. E, principalmente, fica muito claro que se não tivermos políticas, mas quando nós falamos de políticas, aí dizem assim, mas agora tem uma série de políticas de inclusão. Ora, nós falamos de política com P maiúsculo e com agressividade e velocidade também maiúsculas. Por quê? Porque nós estamos jogando nessa idade uma geração inteira de jovens que estamos perdendo, onde o governo já investiu para criá-los, para que suas mães, desde o pré-natal, fossem atendidas pelo Estado, pelo SUS, depois o parto, depois algumas delas receberam Bolsa Família. Outro tipo de investimento foi feito por escola pública, na educação, na saúde. E quando esse jovem se prepara para chegar numa idade em que ele pode ser assimilado pelo mercado de trabalho, onde ele pode se qualificar para assumir uma posição de produção melhor na economia brasileira, ele está sendo exterminado. Então, esta questão precisa ser vista de todos os pontos de vista, de todos os ângulos, melhor dizendo. tanto do ângulo humanitário, em que não é possível que a população brasileira continue convivendo com esse extermínio de uma faixa etária fundamental da sua vida futura, que são jovens de 16 a 17 anos, como do ponto de vista da economia, o prejuízo que o país tem ao perder essa parcela da população. A senhora falou na sua primeira resposta que morrem mais negros do que brancos. Existe um racismo nessa situação? É uma forma da expressão de um racismo? Eu não tenho dúvida disso. Eu insisto em colocar essa questão, porque nós estamos também cruzando os dados e verificando que a população onde mais se concentra a violência é justamente numa população de jovens, negros, pobres, homens. Não são as mulheres as principais vítimas dessa violência, da violência de rua, digamos assim, da violência fora do ambiente doméstico. A vítima principal é o jovem, um jovem e um rapaz, um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, que é justamente exposto a esta situação, na maioria das vezes por ser negro. Pesquisas até feitas pelo próprio, pela nossa própria canal de comunicação do Senado. O Alucinado. Não, o Data Senado. O Data Senado, perdão. O Data Senado, que realizou, há dois anos atrás, na Comissão de Educação, demonstra que a população acha mais natural a morte de um jovem negro do que o de um jovem branco. Professor Jacobo, os números de 2010 a 2012 mostram que o Alagoas e o Espírito Santo eram os estados com as taxas mais elevadas, mas Bahia e Pará eram os estados que apresentavam crescimentos de assassinatos muito rápido. Duas perguntas para o senhor. Morre-se mais pobre do que classe média? E o que há de comum entre esses quatro estados para apresentarem índices tão elevados de assassinatos de jovens? Eu peguei a primeira pergunta. Os dados mostram de 2012 que Alagoas e Espírito Santo tinham um maior volume de mortes, enquanto Bahia e Pará estavam apresentando as taxas de crescimento mais elevadas, uma velocidade mais rápida. O que há de comum nesses quatro estados para que a violência seja tão presente? E a segunda pergunta era morre-se mais pobre do que classe média? Tá, agora entendi a pergunta. Tá, o que tem em comum? Na virada de século, houve um fenômeno no Brasil que foi, em primeiro lugar, o primeiro plano nacional de segurança pública na época do ministro José Gregori, que ele implantou o fundo nacional de segurança, o primeiro fundo nacional de segurança pública que mandou dinheiro para os estados melhorar o seu esquema de segurança. Eu digo isto porque nessa época o único, digamos, indicador nacional que tínhamos nós, que estávamos na Unesco, então nos chamou o ministro Gregori e começou a ver que estados eram os mais violentos para melhorar o esquema de segurança. Quais eram? Eram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, etc. Começaram a receber todos esses estados que na virada de século eram os mais violentos, caíram. Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Aqueles estados que eram os menos violentos a Bahia, Pará, Maranhão, etc. aumentaram drásticamente Paraíba, Rio Grande do Norte. Por que isso? Primeiro, uma mudança no modelo econômico brasileiro. Antigamente estava concentrado em dois ou três grandes centros urbanos. Não é que ser que o Partido Gemónico agora surge desse movimento sindical, ABC Paulista, que foi um movimento sindical. Sim, mas deixa inviável as sucessivas expansões sobre uma guerra fiscal entre os municípios, etc. Os povos do desenvolvimento migraram. Apareceu Arapiraca, No Pará, Zona Franca de Manaus, Amazonas, Añanindégua, No Pará, apareceu Arapiraca, Navá, Camasari, Navá, etc. Que junto com a população, junto com investimentos, que cruceram criminalidade. Em uma situação onde aqueles estados tradicionais melhorou enormemente a eficiência do aparelho policial. Todos aí cairam. A marginalidade e a criminalidade migrou a seus pontos mais vulneráveis. Migrou para esses estados mais tranquilos en essa época, que cresceram barbaramente. Não tem uma explicação interna, digamos, não foi, ah, alagou isso, não. Foi que no contexto nacional, se quebra pelo elo mais fraco. Os elos mais fracos, a insegurança pública, eram esses estados. A criminalidade foi imediatamente para lá, porque tinham dinheiro, tinham investimentos, e não tinham segurança. Onde o desenvolvimento chega, a violência vai atrás. Exatamente, porque são migrações, população desarraigada, etc., que vão fazer a América. Então, senadora, eu passo a pergunta do professor Jacopo para a senhora. Como é que se divide, em termos de nível de renda, esses jovens que são mortos? Eles são mais da... Há uma concentração significativa em jovens de, eu diria, de extratos mais pobres da população, que moram na periferia das grandes cidades, e que, portanto, vivem mais vulneráveis à ação da criminalidade. não apenas isso, porque, além disso, eles têm menos oportunidades reais. Então, eu não posso comparar um jovem de classe média que entra na escola aos dois anos de idade, começa na escolinha... Na creche, né? Na creche, na escola privada, que aprende a ler praticamente aos cinco anos de idade, consolida seu conhecimento aos seis, com um menino que está na periferia da cidade, que não conseguiu aprender a ler até os oito anos de idade, que entra na escola semi-amalfabeto para fazer o ensino médio, já fora da sua série, da idade série, e que, portanto, vem de um processo de desajustamento permanente. É claro que esse jovem está muito mais vulnerável a um apelo de outras expectativas de vida do que um jovem que está no seu caminho, assegurando, a cada dia no seu caminho, condições mais estáveis de vida. E que papel a CPI, que a senhora está presidindo, que contribuição ela pode trazer para mudar esse quadro? Nós temos uma expectativa, segundo o índice de homicídio na adolescência, que esse ano deverão morrer 42 mil jovens brasileiros vítimas de morte violenta. O que o parlamento, através da CPI, pode contribuir? Olha, a primeira contribuição, eu acho, é debater essa questão. É torná-la pública, com um debate racional, com um debate em que permita à sociedade conhecer os dados, que é o que nós estamos fazendo permanentemente. Estamos já na quinta ou sexta audiência pública, trazendo representantes da sociedade, dos movimentos sociais e pesquisadores de segurança pública e de violência no Brasil. O segundo aspecto é investigar, com base nesses depoimentos e nessas pesquisas, investigar em loco também onde o crime se realiza, quais são as causas. Se nós vamos a Roraima, a Bahia, a Rio de Janeiro, a São Paulo, ao Amazonas, em cada local, em cada local desse aqui no entorno de Brasília, e em cada local nós vamos ouvir das autoridades, dos familiares, dos vitimados, dos jovens daquele local, como é que eles percebem que a violência ocorre. E, finalmente, cumprir um papel que eu acho que é essencial para o Parlamento, que é propor ações legislativas, mudança na legislação, buscando prevenir a violência em primeiro lugar e, posteriormente, como fazer para punir também. Bem, eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o Cidadania que debateu com a senadora Lídice da Mata e com o sociólogo Júlio Jacobo o problema do assassinato de jovens no Brasil. Se você quiser comentar esse programa, telefone para nós, ligue para o Alô Senado, a ligação é gratuita, 0800-612211. E, se você quiser rever esse programa, entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br barra tv. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto